Olá amigos da história, estou de volta. Serguei foi um personagem único na história do rock brasileiro. Cantor, compositor, apesar de nunca ter obtido um grande sucesso comercial, é considerado uma lenda do rock brasileiro, tendo muitos fãs roqueiros. É também o percussor do visual andrógeno em shows. Refere-se às características masculina e feminina em uma única pessoa. Filho único de pais da alta sociedade, durante toda a sua carreira, que foi mais de 50 anos, fez shows por todo o Brasil e também no exterior. Viajou o mundo e, é claro, teve uma boa renda com seus trabalhos. No entanto, Serguei era hippie. Não se preocupou em investir seu dinheiro, em adquirir bens materiais. E, é claro, tudo se acaba. No final de sua vida, teve dificuldades financeiras, morando em uma casa cedida pela prefeitura. Seus últimos anos foram tristes, sem dinheiro, mal para se alimentar, com a geladeira vazia. E este é o vídeo de hoje. Pega aquele cafezinho e vamos para a história. É uma morte que, infelizmente, a gente já esperava, porque ele vinha mal de saúde e, além do mais, ele tinha problemas financeiros muito sérios. A gente ouvia dizer que ele estava sem dinheiro para comer, sem dinheiro para remédio, que a prefeitura de Saquarema ajudava um pouco. O museu do rock lá, que era a casa dele, não tinha muitos visitantes, então também não rendia muita grana. Então, acabou sendo um final de vida meio triste, melancólico, por uma figura que era tão alegre, irreverente, positiva, né? Que era muito divertida de se ver, de se entrevistar e de se conviver. Mas, como é que está a sua situação financeira? Eu preciso de um dinheiro sempre para me mantê-la. A minha vez fica um pouco difícil. Sérgio Augusto Busmante nasceu no Rio de Janeiro, no dia 8 de novembro de 1933. Era o filho único de um executivo da IBM. Na juventude, ele teve um amigo russo que lhe chamava de Sergei, porque tinha dificuldades em pronunciar seu nome corretamente, passando assim a usar a variação do nome. Com o nome artístico alterado, então, para ser gay. Aos 12 anos, foi morar com Lia Anderson, sua avó, materna em Nova Iorque, onde participou de festivais estudantis. De volta ao Brasil, em 55, trabalhou no Banco Boa Vista, onde foi demitido. E depois, como comissário a bordo, na Lloyd Aéreo, onde foi demitido após derrubar uma bebida em uma atriz. E, posteriormente, trabalhou na Varig, sendo também demitido após muita bebedeira em Madrid, na Espanha. Segundo o próprio Sergei, sua carreira musical começou em junho de 1951, quando fez-se o primeiro show numa festa de São João aos 18 anos. Depois, retornou aos Estados Unidos, onde continuou sua carreira participando de festivais voltados para estudantes. Em meados dos anos 60, Sergei começou a tornar-se conhecido no Brasil cantando em uma das bandas de apoio de Roberto Carlos. Em 1967, ele foi retratado pela revista Intervalo, sendo chamado de O Cantor Alucinado. Em 1969, Sergei esteve no famoso Festival de Woodstock. E no final deste mesmo ano, o cantor afirmou ter mantido um relacionamento afetivo com a cantora americana James Joplin. Essa suposta relação foi um dos motivos pelo qual fez com que o cantor ficasse mais famoso. Mas o cantor entrou em contradições cronológicas em suas entrevistas. Não há como confirmar se Sergei teve mesmo um caso com James Joplin, uma vez que a cantora veio a falecer em 1970. James Joplin foi uma cantora roqueira muito famosa nos Estados Unidos. Com relação à sua opção sexual, Sergei se dizia ser pansexual. Aquela pessoa que tem atração sexual, romântica ou emocional em relação às pessoas, independente de seu sexo ou identidade do gênero. Em 1970, o compacto Ouriço, o burro cor-de-rosa, foi recolhido pela ditadura militar por considerar a música Ouriço subversiva. Sergei, então, foi chamado a depor e logo foi liberado. Quando esteve no festival de Woodstock em 1969, Sergei acabou morando uma temporada nos Estados Unidos. Em 1972, retornou definitivamente ao Brasil e foi morar na cidade de Saquarema, no estado do Rio de Janeiro, onde viveu lá até o último dia de sua vida. Em 1973, o apresentador Flávio Cavalcante deu a Sergei o troféu Policarpo de pior cantor do ano. Alguns programas antes, o apresentador também chegou a quebrar seus discos no ar. Vale lembrar que na época quando Flávio Cavalcante quebrava o disco de alguma pessoa, naquela semana o disco vendia muitas cópias. Era como se fosse o marketing. Existem relatos que o cantor Teixeirinha ligava para Flávio Cavalcante e pedia para Flávio quebrar um de seus discos no programa. No ano de 1979, em uma tentativa da gravadora de lançá-lo como um cantor latino, Sergei gravou o compacto Samba Salsa, de Samba Ritmos Carambenhos. Atualmente, esse compacto é um raro item de colecionadores. Embora não seja muito conhecido entre o grande público, Sergei foi muito popular entre os roqueiros, tendo feito muitos shows no Brasil e no exterior, tendo apresentado também em muitos programas de TV. Nesta época, chegou a receber cachês altíssimos pelos seus shows. Acontece, como relatado antes, que Sergei era hippie e não se preocupava em guardar um dinheirinho ou investir seu capital. E na velhice acabou fazendo falta. No final dos anos 80, sua carreira começou a entrar em declínio. No entanto, voltaria a ficar em evidências novamente nos anos 90, após fazer shows em duas edições do Rock in Rio. A apresentação solo no Rock in Rio 2, em 91, e uma participação especial no Rock in Rio 3, em 2001. Também fez aparições como espectador no Rock in Rio 4 e no Rock in Rio 5. Em 1999, o livro Sergei, o Anjo Maldito, de João Henrique Schoenler, foi lançado com bastante êxito. Em 2004, Sergei desfilou pela grife Cavalera, em São Paulo, com a famosa camisa Eu Comi a James Joplin. Em seus últimos anos, o cantor participou de diversos programas na televisão. Em 2010, trabalhou como jurado no programa Festival Ridículos, comandado pelo humorista e apresentador Tom Cavalcante. Sergei foi um dos artistas que mais teve convites e aparições no programa do Jô, apresentado então por Jô Soares, de quem foi um grande amigo. Em 2011, o Multishow produziu também o programa Sergei Rock Show, que contou com 10 episódios. Em 2013, sentindo fortes dores no corpo devido à fibromialgia, Sergei foi internado no Hospital Nossa Senhora de Nazaré, em Saquarema, no Rio de Janeiro. Foi nesta época que uma pessoa que dizia ser seu amigo, mas na verdade era um golpista, pegou seu cartão, seus documentos, e fez um empréstimo no banco. E, posteriormente, a vida de Sergei se complicaria, porque ele recebia em torno de um salário mínimo referente à sua aposentadoria. No entanto, esse valor foi reduzido devido ao empréstimo. Seus últimos anos foram tristes. Agora, com seu salário mínimo reduzido, morando em uma casa em Saquarema, cedida pela prefeitura, o qual ele transformou em museu, vivia sozinho, sem dinheiro, mal para se alimentar. No entanto, ele tinha alguns amigos que sempre procurava ajudá-lo, levando às vezes comida, levando às vezes para o médico. Por volta do ano 2016, Sergei foi entrevistado pelo apresentador Gugu Liberato. Ele, então, contou sobre sua vida, sobre os problemas financeiros que estava passando. Foi nesta época que o programa apresentado por Gugu Liberato pagou esta dívida no banco de Sergei. Em maio de 2019, novamente foi internado para tratar de um forte quadro de desidratação e desnutrição e pneumonia. O artista também apresentava um quadro inicial de Alzheimer. Mas, mesmo assim, reconheceu seus amigos no leito hospitalar, onde respondia bem ao tratamento. No final do mesmo mês, o quadro de saúde de Sergei piorou e ele foi transferido de helicóptero para o Hospital Zilda Ars, localizado em Volta Redonda, Rio de Janeiro. O cantor ficou internado na UTI e, na manhã do dia 7 de junho de 2019, faleceu devido a uma falência de múltiplos órgãos. A prefeitura de Saquarema decretou o luto de três dias e seu velório ocorreu no dia seguinte na Câmara Municipal de Saquarema. Segundo a servidora pública Maria Cristina, que conhecia o roqueiro há mais de três décadas, Sergei vivia no imóvel caindo aos pedaços, com vazamentos, ocasionando umidade, fungos e ácoros, o que, inclusive, pode ter relação com os problemas pulmonares do cantor, piorando sua saúde. Sergei morreu pobre, vivendo de uma aposentadoria crescida do valor que recebia da prefeitura. Vale lembrar que o cantor escolheu ter um estilo de vida alternativo e era feliz por fazer parte do movimento hippie. O movimento hippie não se apega a bens materiais e a dinheiro. No entanto, Sergei passou algumas dificuldades já no final de sua vida, faltando até mesmo alimentos. Este foi o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários, você conhecia Sergei? E o que você acha dessa atitude de Sergei? Não se apegar a bens materiais? Não se apegar a dinheiro? Deixe aí nos comentários, eu quero saber. Uma coisa a vocês, eu não passei até aí, mas porque o fio não dá. Eu amo você, James. Vem lá. Me dê dinheiro. Me dê dinheiro. Me dê dinheiro. Eu dê dinheiro. Ok? Fio. Filme de graus. O que? Era um bom menino que um dia sonhou. Ei, vê o seu pai noção do rock, hein?